E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Imost, jogo de plataforma puzzle para PC, iOS e também para Nintendo Switch É um jogo muito esperado aqui no canal e a gente vai fazer do início a gameplay, gameplay completa A gente já jogou a demo, vou deixar na descrição para vocês baixarem se quiser testar E spray skin no computador E vamos lá, vamos criar um novo jogo, esse continuar é uma herança aí da demo que a gente jogou Eu acho que não vai ter grandes diferenças para quem acompanhou a nossa gameplay da demo Tem essa animação que eu não lembro dela no demo Uma luzinha, ó Com uma falinha Ó, que legal, uma árvore, uma árvorezinha A música é bem bonitinha, viu? Bem legal Ó Grandona já O legal é que está chovendo aqui em casa, aqui, que eu moro Está mais legal ainda, né? O negócio vai desandando, né? A temática do jogo é meio trevosa, né? De traumas e tal Isso que é boa Tá aí o cavaleiro, que é um dos personagens com os quais a gente joga, ó Ó lá Vem aqui, Fadinha Pega aí Listen Isso, ó O bicho é bruto Vocês vão ver mais pra frente Vocês vão ver mais pra frente A gente vai tentar ler todos os diálogos, ver todas as animações Resolver todos os puzzles com calma Esse jogo está chovendo A gente joga em várias linhas temporais, eu acredito A gente joga com esse menino, com o barbudo Com o careca e com o soldado, ó Vamos lá O primeiro passo é escapar deste quarto A gente ouve barulhos meio esquisitos É um jogo, vamos dizer, é uma historinha, né? Mas é o tipo de historinha que eu curto Porque você consegue ser derrotado Tem trechos difíceis, tem puzzles difíceis Não é... É muito simples Ó lá É estranho É uma bela queda, hein? Vai sair mancando Escorando nos móveis O negócio é só vazar, tem uma sombra ali no fundo Parece até magma Esquisito Tudo pega fogo E essa sombra aí tranca a gente lá de dentro Beleza, a gente tá aqui Pô, menino A gente mais vai jogar nesta área aqui com este barbudo Dá pra interagir com muitos objetos Alguns quando não dá pra interagir é porque você precisa de um item Como no caso a gente vai pegar esse aqui Ó Esmagamos ali uma gosminha Estou escondido aqui, sou muito bom em me esconder Ninguém conseguiu me achar por anos Ou será que todos foram embora? Agora eu fiquei triste Realmente tem uma expressão de carregar Ajudei meu irmão em se esconder atrás das casas Não procure por ele, por favor Foi difícil, mas alguém tinha de fazê-lo Tudo bem? Exquisito essa história Tem esses fragmentos Com 85% toda a gente vai tentar na nossa gameplay Obter todos O personagem sofre dano de queda É possível Ser derrotado E essas esferas assim Esses postos com esfera Significa o save A gente pretende fazer essa gameplay aqui em mais ou menos 5 vídeos Senão é um jogo muito longo Estou tentando coletar e me informei se está banada Vamos falar Deixei minha chave cair no poço Papai vai me castigar Por que você fez isso? Por que me empurrou? Por que isso está acontecendo? Chorando A gente foi meio agressivo E com o menininho Mas não esquenta não Os mesmos nossos artos brutos Têm necessidade Porque a gente precisa de uma chave E já vamos Descendo em uma hora Nova Estou dentro do castelo Os inimigos são essas gosmas Eles matam a gente instantaneamente Então tem que ter muito cuidado Então tem que ter muito cuidado As maiores matam a gente instantaneamente As menores não Beleza A gente foi macetada Mesmo sendo menor A gente foi desintegrado Porque não é hora de vir pra cá É hora de vir pra cá O quartinho O nosso personagem alucina Está vendo? Está vendo? Ele não tomou Um ranhadinho Está bem legal A temática é meio funesta Você se lembra? Muito bem Você se lembra da história sobre as flores? Eu achei que era uma boa história Eu achei que era uma boa história Eu pensei Com certeza Eu tenho um final feliz Então agora Estou jogando com ele velho Vamos dar uma olhada De novo Sotão Coelhinho Um armário Vamos lá Bem devagarinho Não me enganei É uma história É só de dor Vou contar a você Contar a você Mais uma vez Essa terra estava morta Destruída e devastada Só o que podia se ouvir Era o surdo das cinzas Então um estranho veio E ele Tinha uma centelha na mão Uma luz na mão O estranho abriu sua mão E a centelha se liberou A luz voltou Mas a dor foi o preço dessa luz O ar se enchiu de gritos O tempo passou E os gritos silenciaram A dor se tornou uma amiga próxima Alguns desapareceram dessa terra Não se sabe se fugiram para longe Ou se foram levados pela dor Alguns desapareceram Mas outros ficaram E a terra ganhou vida novamente As células se ergueram rumo ao céu E caíram em ruínas O tempo apagou seus vestidos Vamos dar uma olhada aqui no dia aqui Ainda se chamando o estranho O guardião da centelha do vigiador O guardião da centelha do vigiador O guardião da centelha do vigiador Está até absorvendo a dor do seu povo Fiz um carinho no garpinho Fica com a sua cria Como eu disse A gente vai tentar fazer este jogo Assim ao máximo As pessoas Ainda tinham esperança E elas cultivaram flores Credo Credo Beleza De volta E você vê que o nosso personagem Está meio ofegante Agora Aquele lugar que ele entrou Dá para ver que Não é nada demais Pegamos mais uma Olha que é centelha A gente vai se aproximar A primeira área mais complicadinha Requer resolução de puzzles A gente tem que pegar a picareta Usamos esta balista Será que esse é o nome? Tomara que sim Mas ela não foi O suficiente A gente já vai fazendo com certa velocidade Quebrou Você precisa de outro puxador Sim Eu preciso muito sair A gente derrubou um bagulho A gente sobe nesse livro Aparecem umas palavras Não sei Não consigo ler nenhuma Ele puxou ali a alavanca E Conseguiu isso aqui Isso aqui tanto puxa quanto desempenho Tem flechas para balista A gente vai derrubar aqui Você precisa sair desta grade Entendi Vamos lá São necessários mais duas flechas Para derrubar Por enquanto Sem grandes desafios Mas Vai ficar mais complicado De resolver Aí Vamos a picaretinha Agora a gente consegue interagir Com essas paredes meio zoadas Tem uma paredes aqui zoada Não sei se ela está quebrada Não, não dá Mas tá bom É importante dar uma conferida Nas paredes Se elas são quebráveis Tudo isso que a gente está fazendo É por conta de que a gente precisa de uma chave A gente já está chegando na área da chave A movimentação do personagem é boa até Eu acredito que quem faz esses speedruns vai conseguir fazer uns resultados bons nesse jogo Muito bem Muito bem Aqui a gente vai descendo Vamos arrebentar isso aqui Quebrar boa parte da estamina Colocar pedra nos espetos Agora Derrubar estas pedras No meio No meio Estão pensando Mas se não está fazendo rápido demais Eu já fiz isso várias vezes A gente teve problema gravando vídeo Então acabei fazendo mais de uma vez Pegamos ali mais uma Uma luzinha Vamos tentar coletar todas as 85 Ó Sucesso né Tivemos a chave A gente já sai aqui pelo Pelo poço Agora Com este item A gente consegue erguer Aquela Grade A gente já abriu o caminho É importante Sempre dar uma boa explorada Agora Tem um gatinho aqui Quero sair Quero sair Precisa abrir esta grade A gente vem aqui na maldade Não estou conseguindo fazer o que eu quero Isso A gente derruba Ele fala Como você pôde Eu não entendo Calma A gente não praticou mal A toa Beleza A Scare parece o irmãozinho O primeiro personagem Que a gente encontrou Começou Não está bom não Não está bom não Não está bom 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 A gente fica aqui no cantinho Só Fazendo aquela pressa Vocês viram Vocês notaram Que a gente salvou o gatinho A gente vai se aproximar aqui com cuidado E vai estender o dedinho Igual ao ET E aí a gente vai na inocência Tentar encostar Muito bem Agora a gente avança Para alguma época Onde joga com Esse soldadinho O soldadinho tem uma espada Sai rebocando É outro esquema É outro esquema É outro esquema É matar tudo Agora sim Os bichos pequenos Não causam a nossa morte instantânea Nem os grandes Muitos serviram O guardião por medo O guardião sempre silenciou Só olhava Seria uma cena interessante Outros serviram o guardião Por ganâncias Tirando a recompensa Por seu serviço A bolha engoliu o rato Eles percorriam a terra E arrebanhavam a dor E assim a dor se multiplicava E os corações E os corações Enegreciam Muito bem Eu acho que a nossa gameplay passada Foi até aí E a de hoje também A nossa gameplay passada durou Nossa 30 minutos Hoje foi muito mais curta A gente chegou aqui Onde acabava a demo Tentava ligar o elevador Só que Isso aqui não funcionava E agora Isso funciona Então o que a gente vai fazer A gente vai parar por aqui Mas antes Vamos visitar aquele amigo gatinho Que a gente empurrou Para ver Qual foi o destino dele Aquela coisa Se eu estivesse ali Mas você É Preciso ficar sozinho Mas a gente chegou na ignorância Isso que a gente precisa dizer Bom, é isso aí Bem legal em monstro A gente vai fazer o gameplay Mais completo possível E fica assim pessoal Vocês gostaram da nossa Da gameplay até então Quem já assistiu da demo Não viu nada de diferente Só no próximo episódio Que a gente vai começar A mostrar coisas novas Então fica assim Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhada nos nossos vídeos A gente joga jogos de Metroidvania E recomendações Deixa o comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí Viva a amizade